Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Então assim, quando acontece uma zoeira natural assim, eu entro na brincadeira mesmo, zoou. O Rafa adora falar besteira também no treino, daí me zoar. Eu aceito a brincadeira e brinco também. Então esse meu lado de humor eu tenho e eu tô deixando transparecer pro público porque também dá bom. E logo você vai poder fazer uma zoeira com o Rafa. Sim. Porque mais uma preparação o Rafa vai estar sem cabelo, aí a gente leva ele lá no ar. Não, eu já falei porque o futuro dele é a prótese. Sim. Não tem como escapar. Porque o implante, ele funciona quando o cara ainda é novo, ele ainda tem cabelo em cima, ele tira da lateral, coloca aqui, preenche os buracos, beleza. Mas ele vai avançar na idade e os outros cabelos vão cair. E o do implante não cai. Aí vai ficar com a falha, vai ficar só o implante. E vai ter uma hora que não tem mais cabelo do azul. O Rafa tá quantos anos? Trinta. Trinta. O Rafa esses tempos tava o Pinduca treinando o Rafa. Cara de cinquenta do caralho. Tava o Pinduca treinando o Rafa e eu treinando o Zanka. Aí ele chegou, o Zanka. O que eu e você temos em comum? Zoeira pra caber. Queria postar isso. Fazer enquete. Treinadores com próteses. Treinadores com próteses. E teve a época que ele ainda tava, ele vinha pra cá fazer uns treinos comigo aqui. E daí ele fazia uns treinos com você lá, né? É. Aí ele falou, cara, eu tô perdido. O meu fim vai ser a próteses. Porque diz que você vai se assemelhar nas pessoas que você convive. Convivo. Eu convivo com o Pacho e com o Pinduca. Então, assim, no caso dele, quando tiver menos cabelo, em vez de fazer o implante pra corrigir as falhas, raspa a cabeça e já põe a prótese. Já vai se acostumando, se adaptando. Eu gosto tanto da prótese que hoje eu tenho o cabelo que eu quiser. Quando eu tinha cabelo, eu não tinha como fazer o corte que eu queria. Meu cabelo não ficava arrepiado. Hoje, se quiser, fica. Então, eu fiz uma época com o corte da prótese com o cabelo do comando pra matar. Como você arrepia esse cabelo, hein, mano? É, porque depende do corte, é só passar pra cima e ele fica. Ah, tá. Não, eu chequei de... Ah, não. Não é por nada não, mas, pô, o Carlos André tá com o cabelo também arrepiado, né, Carlos? Não, o Carlos André também, entendeu? Foi lá no março. Então, tem um monte de gente que já foi lá depois que eu fui do nosso meio. Porque até eu ir, ninguém ia. Ninguém nem sabia direito que tinha. Quem foi primeiro? Fui eu. Você foi o pré-curso, foi o Messias. Cinco anos já atrás. O Pinduca me indicou. Eu era presidente da federação, todo mundo me conhecia careca. Daí eu chego no campeonato lá pra apresentar, abri o campeonato com a cabeleira e o Marcio ainda fez um topete, assim. Que era difícil até de pentear, porque eu ando sem ter cabelo, não conseguia nem pentear direito. Todo mundo... Eu vi a cara das pessoas na plateia, assim, ó. Tinha gente que me conhecia e ficou assim, ó. O tempo inteiro, olhando pra minha cabeça e falando, que porra é essa? Mano, o Pinduca é careca. Teve gente... O mais legal é que tem gente que pensou que eu raspava porque queria e deixei o cabelo crescer. Paulo Muzi. Sim, tem gente que achou isso. Foi aqui num podcast aqui que falaram que era careca e ele falou, como, cara? Eu ouvi ele falando isso. Ele falou, não, o Pinduca deixou o cabelo crescer, ele raspava porque queria. Não, ele era careca mesmo. Você assistiu o podcast que a gente fez com o Valdemar? Com o Valdemar? Não, não vi. Mas a gente já brincou com ele, dele colocar. Não, o quê? O Valdemar todo naquele... É. O bagulho dele, pá, que não sei o quê. Foi sua mãe, né? Foi minha mãe. A mãe do Pacho no negócio aí, no chat aí. Ah, mandou uma mensagem. Não, mandou assim, que conselho você daria pro meu filho? Tá ligado? Aí o... Foi tipo o meu mestre, ela falou assim, professor, que conselho você daria hoje pro Fabrício? Aí o Valdemar, Pacholoque, tira a peruca, porra! Quando eu fui... Quando o Valdemar fez o primeiro Monster, depois eles me chamaram pra jantar lá na churrascaria. Eu fui, né, pra trocar ideia com ele e tudo. Tava o Rodolfo Pérez também, né? E daí o Valdemar se tornou do meu lado, ele virou pra mim e falou assim, Ô, Pinduca, me fala uma coisa. E agora, com esse cabelo aí, como é que tá a sua vida? As mulheres estão olhando mais pra você. Mas melhorou a tua autoestima, mano, assim? Olha, eu... O que mudou? É assim, eu vou... A primeira coisa que eu falo pra quem é careca, que fala que tá acostumado, que raspa, que tá tudo bem. Primeira coisa, se você tivesse tudo bem com a calvície, você não raspava a lateral. Você ficaria que nem o José Serra, que assumiu que é careca e não tá nem aí. Você entendeu? Quem raspa a lateral é porque está incomodado, porque falta o cabelo em cima, então o cara tira a lateral. É a primeira coisa que eu vejo, porque eu via isso em mim e raspava pra poder ficar igual. Segunda coisa, o cabelo é completamente estético. Quando você tem a cabeça sem cabelo, você tá sempre igual. Você vai num espelho e se olha, tá sempre igual. O máximo que você pode fazer é deixar a barba crescer. Se você deixar ela crescer que nem o pacho deixou, tá sempre igual, careca com barba. Agora, quem tem cabelo, corta, deixa mais comprido, corta um corte moderno. Você vê que ao longo dos anos tiveram vários tipos de modelo de corte de cabelo que as pessoas foram mudando. Que nem lembra o chitãozinho chororó no começo? Os mullets. É, os mullets, entendeu? Então, o cabelo é 100% estético. Eu já fiz três anos de psicologia. Eu ia virar psicólogo e acabei desistindo. E a mente humana existe um fator de autoproteção. Isso é natural em todo ser humano. Você precisa se proteger naturalmente daquilo que você não tem ou daquilo que você não é, pra você não se sentir menor do que os outros. Isso é como o nosso cérebro se relaciona à nossa sociedade. Sem você perceber. Então, você percebe isso quando a pessoa expõe. Então, alguém é mais forte do que ele, aí ele vai lá e põe um defeito na pessoa que é mais forte, pra não se sentir inferiorizado por causa do outro mais forte. Ah, ele é mais forte, mas olha o tamanho do nariz dele. Você percebe que a pessoa fez uma atitude de se proteger e não se inferiorizar. Quando você tá careca há muito tempo, porque você não quer estar careca, ó, você ficou careca, tem uma hora que você se olha no espelho, mas não se enxerga mais. É uma autoproteção. O seu cérebro te protege daquilo que tá faltando. Então, você vai se olhar no espelho e não vai ver mais o cabelo faltando. Eu só descobri isso quando eu coloquei a prótese. Que eu me olhei no espelho e eu prestei atenção no rosto inteiro. Aí eu vi que tinha ruga, você entendeu? Você fica meio que assim, eu nem ligo pra isso, nem ligo pra aparência. Então, mas você não liga porque o seu cérebro te protegeu pra não ligar. Entendeu? Aí eu percebi que tava cheio de defeito no meu rosto, que eu não tava percebendo. Eu percebi que a minha barba tinha esbranquiçado pra caramba e eu não tinha percebido. Não, vai ficando velho, vai ficando mais... É, exatamente. Então, com a prótese, eu parei a me observar, que eu não me observava mais. E eu me vejo melhor com a prótese hoje. Ainda mais pelo fator de eu poder mudar a prótese e trocar o cabelo e fazer brincar. Tanto que eu vou brincar, colocar o cabelo do Tom Plex. Pra posar como ele lá e fazer um tributo pra ele, uma homenagem pra ele no campeonato. Ó, teve uma menina que falou aqui, ó, Pacholó, que é muito mais gato de cabelo. É aí, tá vendo? Você chama Juliana? Juliana Sistak. Então, mas tem isso também. No caso do... É só pra falar, esposa dele. Isso é outro fator importante que o careca precisa saber. Se ele tem namorada ou é casado, tem um relacionamento sério, se ele mostrar o trabalho do Márcio pra mulher e falar assim, o que você acha? Vamos lá conhecer? Vamos lá ver? Se ela falar sim... Que ela tá incomodada também. É porque ela tá incomodada de ser careca. Ela aceita você careca, mas ela preferiria você com cabelo. O sim, na verdade, é um graças a Deus. Esses tempos teve uma mulher que o cara colocou, ela foi lá, fez o cara arrancar e queria que devolvesse o dinheiro. Mas ali a mulher insegura. O cara ficou mais bonito. Então, tem gente que não quer o outro melhor porque não tem coragem de segurar a bronca, né? Então, quando eu vi a propaganda do Márcio no Instagram, eu olhei aqui e falei, não é possível, o cara tá muito perfeito. E era um cara mais velho, um cara grisalho que eu vi na propaganda. Ele é ciclista. E aí, eu olhei, fiquei olhando tudo. Depois que eu olhei bastante, assim, fiquei interessado em conhecer, eu mostrei pra minha mulher. Falei, olha isso daqui. O que você acha? Ela olhou, olhou, olhou. Nossa, que aspecto natural que ele ficou. Não parece que é uma peruca. Porque eu jamais colocaria uma peruca que parecesse que eu estou de peruca. Por isso que eu nunca usei. Na minha época, eu tinha interlace, que era um cabelo entrelaçado, assim, que de perto você via que não era. Então, eu nunca quis colocar. Não queria colocar algo que desse a impressão de que é uma peruca. Falso, né? Falso demais. Tanto que as pessoas que eu conheço hoje, que não me conheciam careca, quando o cara descobre que eu era careca no Instagram, o cara fica indignado. Tem gente que me manda mensagem. Pinduca, desculpa eu tocar nesse assunto, mas eu vi umas fotos suas que você era careca. O que você fez, implante? O que você fez para ficar cabeludo assim? Aí eu vou lá, olho o perfil do cara, o cara é careca. Entendeu? O cara ficou interessado. Daí eu falo, amigo, eu uso prótese. Vai conhecer. Aí eu dou o contato do Márcio para o cara ir lá. Tem cupom de desconto, Pinduca? Já mandei. Tinha uma época que tinha meu cupom. Pinduca, 10. Tava uma cupom. Tem que ter, pô. Tem que ter. Olha o tanto de gente que ele já levou lá para o Márcio. E aí eu já mandei muita gente que eu não conheço, seguidores de internet, mandei lá e já foram e fizeram. Porque, assim, muitos não vão pelo preconceito que ele mesmo cria do que os outros vão pensar de ver ele com o cabelo sabendo que não é natural. Então ele já cria um preconceito e não vai. Entendi. Primeira coisa, se eu vou viver a minha vida pensando no que os outros pensam dela, eu não vou viver vida nenhuma. Eu vou viver em função do que os outros acham de mim. Ô, Pacho, conta a história do motoboy. A história do motoboy que você encontrou aqui na frente. Se liga, hein? Eu pedi uma comida aqui, né? Vou mijar rapidão. Se liga, hein? Sou motoboy, hein? Eu pedi uma comida e tal. Aí chegou o pedido. Saí ali no portão do CT para eu pegar. A hora que eu abri o portão, o cara... Pacho! Deu favor, irmão, tudo bom? Ele arrancou o capacete. Coloquei prótese por causa de você. Olha que legal, velho. Olha que legal. Ele já arrancou na hora. Mas aí que tá. Porque assim, o cara só sabe se o cabelo tá fazendo falta pra ele a hora que ele coloca a prótese. Olha aqui, ó. Conheci o penduca já com prótese. Nunca suspeitei que fosse prótese. Aí, tá vendo? Porque realmente é natural. Sabe uma coisa que eu pensava antes de pôr a prótese? Eu falava assim, quando você vai no restaurante, o garçom te atende e ele tá mais alto que você. Então ele te olha de cima pra baixo. Então eu fiz esse teste. Toda vez que eu ia no restaurante no começo da prótese, eu olhava pro garçom pra ver se ele tava olhando pra minha cabeça. Porque quando você tá ficando careca, o cara vê a fala, ele fica olhando a fala. Ele olha pra você e olha a fala. Se o cara usa peruca, a pessoa fica olhando pra peruca e olhando pro cara. Olhando pra peruca e olhando pro cara. Então, quando eu fui a primeira vez nos restaurantes, eu ficava de olho pra onde que o garçom tava olhando. Se ele ficasse olhando pra minha prótese, eu falava, tem alguma coisa errada. Porque ele tá percebendo que eu tô usando uma prótese, uma peruca. Cara, nunca nenhum garçom olhou pra mim a prótese. Nunca. Aí eu tive a certeza de que não teria problema em usar prótese e ninguém iria saber, a não ser que me conheceu careca. E tem outra coisa também que aconteceu. Os meus melhores amigos me elogiaram e falaram, que legal isso, que bacana, você ficou melhor. Teve o pai de um amigo meu, que eu fui no aniversário lá deles. E aí, né, tinha gente que não sabia, viu pela primeira vez, tava todo mundo falando. Pô, Pinduca, que isso que você fez? Legal esse negócio, meu. É peruca? É implante? Não sabiam que existia a prótese. E aí eu explicava. Quando chegou na vez do pai do meu amigo, né, que me conhece, há muito tempo me conheceu careca já, não me conheceu com cabelo. E eu olhei pra ele, ele não falava nada, não falava nada. Aí eu falei assim, seu João, o senhor tá com vergonha de falar no meu cabelo? Ele falou assim, não, não tô com vergonha não, ficou bonito, você deixou crescer. Falei, seu João, sou careca. Você é careca mesmo? Eu não me lembro. Eu falei assim, não, o senhor não lembra de mim careca? Ah, lembrei agora, mas você raspava. Sim. Então você deixou crescer? Não, eu tô usando uma prótese. Pô, eu tive que pôr a mão pra sentir aqui a emenda. Pra falar, meu Deus, o que que é isso? O João falou que quando vocês vão levar o Neil e o Hill pra colocar a prótese. O Neil, o Neil está, o Neil está quase lá. Ele tá com, ele tem o treinador do rato. O Neil. Ah, tá bom. O Neil, ele, ele, ele chega, a gente chega pra treinar, e às vezes eu, agora eu penteei diferente, tá vendo? Tá penteado meio assim, pra trás, um pouco arrepiado. Então quando eu mudo o penteado, e chego lá na hora de treinar, ele olha pra mim, ele fala, que loucura esse negócio na sua cabeça, até eu não consigo acreditar que isso não é seu cabelo. Ele tá indignado, porque ele, ele vê a versatilidade que o, que a prótese tem, e a naturalidade que parece que é cabelo, que ele tá indignado. Então ele tá com um pezinho já dentro e um pezinho fora. Agora eu tenho duas, uma, essa aqui é a Summer Edition. É, Summer Edition. A loira. É. E tem uma mais escura também. Eu tenho também uma mais clara. A cola que é? Vocês acordam, ah, hoje vai ser essa aqui. É. Se você tiver, é assim, quando você coloca ela, ela tá muito grudada, a cola tá nova, não dá pra tirar. Se for tirar, vai doer. Ela vai puxar a pele. Então você, pra tirar a prótese, quando acabou de colar, é uma encrenca. Mas depois de uma semana que você tá com ela, a cola perde força, já começa a ficar mais fácil de trocar. Mas aí vocês, tal, pega a cola. A minha tá com 10 dias, com 10 dias eu tiro ela inteira. Não, não sei, velho, sério, é dúvida. Com 10 dias de uso, ela já tá com a cola fraca, eu posso tirar ela e colocar de novo. Mas aí, por exemplo, pergunto curioso, quando vocês tiram, fica os vestígios da cola? Fica. Depende da cola que você usar. Mas vocês fazem essa manutenção ou tem que ir no Marçal? Você pode fazer ou você pode ir no Marçal? Entendi. Eu aprendi a fazer. Entendi. Então, ele não gosta que fala que ele usa prótese, mas sabe o baixinho de barba, pequenininho, que é bodybuilder, era atleta do Júlio? Sim, sim. Sabe o que eu tô falando? Eu sempre vejo ele lá. E eu não sabia que era, cara, até eu encontrei ele lá. Então, ele foi porque também eu que indiquei e eu que fizi, porque ele ainda tem bastante cabelo, mas tava com uma falha terrível. Tem vários caras que vão lá, cara. Sabadão, era 8 horas da noite, ele me chama. Você diz que eu encontrei um jogador bem famoso lá. Ah, tem o jogador famoso que jogou no Palmeiras, né? Isso. Ele mesmo. Eu quero nomes, eu quero... Que posição? Que posição? Ataque. Então, assim, tem cara que não gosta de falar que usa, porque não quer que as pessoas saibam e tudo. Eu não tenho problema nenhum em falar que usa. Não fiz isso pra... Eu não fiz isso pra deixar de ser careca. Vou continuar sendo careca até o último dia da minha vida. Agora, eu sou um careca que usa prótese. O cara que perde a perna, põe uma perna e continua andando. Não vai pôr a perna só pra não dizer que é de mentira? Para! O cara usa a perna mecânica e anda. Então, eu uso o cabelo e peiteio o cabelo agora. Estética melhorada. Então, ele me ligou 8 horas da noite, esse amigo nosso, que vocês sabem quem é, e falou assim, ô, Brau, tudo bem? Tudo. Ô, mano, você pode me ajudar? O que foi? Cara, eu não fui no março hoje fazer a manutenção e agora eu fui treinar? Ah, suei pra caramba, meu, a prótese tá soltinha, cara. Falei, tá, o que você quer que eu faça? Ô, você não tem cola aí, você não tem as coisas aí pra fazer manutenção? Porque eu não tenho, eu vou sair com uma menina... É uma cola específica? É, feita pra isso. Eu vou sair com uma menina... Mano, eu tô com mó medo, cara. A primeira vez que eu saio com ela, vai que ela passa a mão no meu cabelo e sai na mão dela. Pega uma chinchila, cara. Aí eu falei assim, deixa eu ver se eu tenho aqui, né? Aí eu olhei lá no armário e tinha cola, tinha fita, tudo. Eu falei, aí cola aí que eu faço a sua manutenção. Você cola a canção. Aí ele colou lá, você entendeu? Tiramos a prótese, lavou. Mas é na hora que... Na hora. Colocou? Tirei. Já pode ir por... Não, você colou, já pode ir por... Não, é na hora, é instantâneo. Então aí, tirou, lavou a cabeça, você entendeu? Lavou a cabeça, deu uma limpada na prótese, tirei umas fitas que não tava pegando mais, coloquei umas novas, coloquei cola, fui lá, coloquei nele e pum. Aí já metei um... Como é que chama? Um fixador? É o Liz... Liz... Como é que chama? É aquele óleo pra pentear, que dá brilho. Aí já coloquei lá na prótese, assim, eu mesmo penteei ele, pá, fiz o negócio. Aí você tem um tipo de laqueiro, dá uma espirradinha pra ela fixar. Caraca, o Márcio que se cuide, viu? Já saiu. É malandrão, aí ó. Aí ele saiu assim, olhou no espelho, porra, mano, se fez melhor do que eu faço, tá bom pra caramba. Eu falei, vai lá, sai com a menina tranquila agora. Só vai pra casa e toma banho agora, né? Caraca, que da hora, mano. E aí você é todo feliz, cara. Então, se o cara... Eu falo assim pro careca, se dá a chance, você vai lá, coloca. Se você não gostar, tira e não usa mais. Entendeu? Mas se dá a chance de conhecer a prótese. É o que eu falo pra todo careca. Permita-se. Você não é obrigado a usar só porque foi lá. Porque é um processo. Tem que se adaptar a esse processo da manutenção, da limpeza. Você entendeu? Mas, meu, isso no começo foi um pouco difícil. Sim. Os primeiros 15 dias, quando ela solta a primeira vez, que nem um dia eu fui dormir... Começa a suar, você não tá acostumado. Um dia eu fui dormir e aí levantou só a frente aqui. Eu acordei e tava levantado assim, ó. A hora que eu fui no banheiro e eu vi, eu fiquei desesperado, cara. Eu olhei pra ele e falei, ai, meu Deus, soltou e agora o que eu faço? Quem poderá me salvar, né? Aí liguei lá no salão. Tinha um cara que atendia só pra responder isso. É, e o que eu faço? Ele falou, você comprou a cola? Comprei. Você vai fazer o seguinte. Você pega a parte da cabeça que soltou, pega o álcool gel, limpa a cabeça e limpa a prótese, onde saiu. Aí você vai passar a cola na cabeça, só uma camada fininha e uma camada fininha na prótese. Espera dois minutinhos só, depois vai lá e fixa. Que vai ficar coladinho de boa. Eu fiz isso, colou. Meu, aquele alívio, assim. Ai, graças a Deus. No começo é tudo 880, entendeu? Acontece uma coisa e você entra em pânico. Aí você resolve, você... Eu já ligava pro Márcio. É, você alivia, a tensão some. E você, tipo, hoje, no começo, quando você tava com a prótese, você ligava, assim, pra zoeira? Tipo, porque hoje eu já vi histórias do cap-out quase arrancando. Zoando, né? Hoje eu não... Então, no começo... Mas no começo você ligava um pouco? No começo eu ficava assim. Se fosse zoeira de boa, que nem do cap-out, a zoeira é de boa. Mas se fosse na maldade... Hoje, se for na maldade, eu também não tô nem aí. Mas no começo, se fosse na maldade, quase bati num cara uma vez no campeonato. O que ele fez? Eu não lembro o que ele falou, mas eu vi que foi na maldade. Meu, o sangue ferveu, cara. Eu tive que segurar a mão pra não dar no meio dos dentes dele, cara. De paletó e gravata. Entendeu? No backstage. Aí, porque ainda mais... Mas era brother ser? Não, era atleta. Você nem de hoje você conhecia? Nem conhecia nada. Mas aí todo mundo que me parava, eu parava pra dar atenção, né? Meu campeonato, dava atenção pra todo mundo. Aí o cara falou, pinduca, eu parei. Aí o cara não sei o que, eu sei lá, meu... O sangue ferveu. Você entendeu? Aí eu tive que me segurar, contar até 10. E ele viu que eu mudei de cara, daí ele ficou até meio assim, né? Puta, falei que não devia. Fiz merda. Aí eu falei assim, tá, tudo bem. E saindo. Aí você foi ó, né, mano? Você entendeu? Não, tá tudo bem. Porque eu sabia que se eu metesse a mão nele, ia dar um puta de um problema grande. Até de processo e tudo mais, porque eu era o presidente da federação, né? Sim, sim. Mesmo que ele falou o que não devia, eu não podia perder a cabeça e não perdi. Mas depois eu percebi que não importa o que falem, porque não vai mudar a minha vida. E cada vez é assim mais. Então o cara não gostou do que eu falei, o problema é dele. Se ele me xingar, o problema é dele. Se ele falar besteira de mim, o problema é dele. E eu vejo que tem muita gente que gosta de mim que vai lá e me defende. Eu não preciso me defender. Meus seguidores que me conhecem, que nem um cara foi lá e falou, esse comentário do cara, ô, seu idiota, você sabe quem é o Pinduca? Você sabe quem ele é? Então eu vou te dizer. Ele foi árbitro, ele foi presidente da federação, ele foi atleta e ele é treinador do Rafa Brandão. Então é preciso de mais alguma coisa para ele falar o que ele falou? Trouxa, entendeu? Então foram lá e me defenderam. Porque às vezes o cara só vê o corte e não viu mais nada sobre você. Aí óbvio que texto, texto fora de contexto, vira qualquer coisa. Eu já te contei do dia que eu coloquei e daí eu tive o episódio do podcast no mesmo dia, como que foi? Não. No mesmo dia você já foi num podcast? No meu. Ah, no seu. Eu coloquei, eu só passei na Eronberg fazer o vídeo para a galera ver a reação da galera e daí era o podcast. E naquele dia a gente tinha o Monarque. E a gente estava tomando um hate ferrado por causa do Monarque. Gente para a gente seguir e tal e a gente estava, caraca, cara. Vai fazer o podcast hoje e vai ser foda. A galera vai meter o pau, não sei o quê. Aí a hora que começou o podcast, a galera não estava xingando a gente. Porque estava entrevistando eles. Estavam falando, mas que porra é essa? O Pasta de Cabelo, o que aconteceu? Ninguém entendia nada, cara. Ninguém sabia o que estava acontecendo. E daí a gente foi falando com ele, ele falou uns negócios legais. Aí acho que daí a galera acabava ouvindo ele. E foi uma entrevista bem bacana. E a prótese quebrou com a galera. Ninguém entendeu nada do que estava acontecendo. É, porque mudou o foco. Mas todo mundo, quando viu, ficou chocado. O que aconteceu? Não, no meu caso, eu era presidente da federação. Então a maioria não tinha coragem de falar nada, né? Tipo, lá no evento eu era autoridade máxima. Mas a cara das pessoas na plateia era muito engraçada. O cara, na hora que me viu, na hora que eu cheguei na Iron Bad, o cara não conseguia falar comigo. Acabaram comigo, velho. A reação dele foi dar risada. Foi a reação dele, cara. Ele não conseguia falar comigo. Só que daí a galera viu o vídeo. Você pegou essa cena aí, Guido? E a galera ficou de cara com ele. É, porque achou que ele estava tirando sarro. Ele tomou um rei de ferrado. Não, porque, mano, o Pacho me conhece, mano. Porque eu convivo comigo. Eu sou sincero. E, mano, eu tenho o meu jeito chucro, né? De falar assim e tal, não sei o quê. Aí eu falo, Pacho, vai tirar essa merda aí. Nada a ver, mano. Tipo, mano, mas não quer dizer que eu estou magoando o mano e tal. Da mesma forma que ele tem a liberdade. Os caras acharam que eu estava pássaro. Não, é porque você gostava dele do jeito que ele era. E eu não gosto do cabelo ainda. Então, você conheceu ele daquele jeito? Gostou dele daquele jeito? Sabe por quê, mano? Eu acho que ele saiu daquela pegada viking para um ursinho fofinho. Você está ligado, mano? Não, mas... Não, não é, mano. Mas, peraí. O Pacho chegava no CT assim, ó. O Pacho tinha a cara de ser o brucutu mesmo, né? É. Cara pesada mesmo. Mas quando ele abre a boca e fala, ele nunca foi brucutu. O Pacho é o maior exemplo, mano. O que mais me impressionou foi quando caiu do balão e ele vai gravar o vídeo. Ele está calmo falando. E o cabelo não caiu. Meu, ele falando assim no vídeo, cara, com a maior calmaria do mundo. Eu fiquei impressionado. Falei, meu, primeiro que ele está conseguindo falar. Eu ia ficar tão nervoso e tão preocupado que eu não ia conseguir falar na hora. Então, se eu falasse, eu ia falar palavrão. Eu ia falar um monte de coisa. Eu ia querer catar o cara do balão e bater nele. É, mano. Você entendeu? Eu ia culpar meio mundo. Ele não, cara. Ele falou o que aconteceu. Ele falou, graças a Deus, a gente está bem. Aqui está tudo em ódio. Acho que não quebrei nada. É, estamos aqui. Aí, de fundo, você escuta. Ai! A Ju quebrou a perna, mas a gente está tranquilo aqui. A minha perna está presa em cima de um cilindro, que inclusive o balão pode explodir. E eu estou gravando esse vídeo aqui. Irmão, se é eu, eu já estou... Ali que você percebe que realmente ele é um cara controlado, um cara calmo. Às vezes, que nem a gente fez aquele podcast, aquele vídeo aqui para o canal outro dia, e o pessoal reclamou que não dava para te ouvir direito. Porque você fala baixo, então o teu microfone tem que ficar com volume mais alto para poder chegar lá para o pessoal, né? Porque ele fala baixo e eu não. Eu sou... A galera sempre vai falar baixo. Aliás, o... Fala muito forte o meu áudio e fraco o seu. O pessoal gostou muito do vídeo, hein? Gostaram mesmo. Pediram mais. E foi aumentando as visualizações. Eu aprendi na vida que a verdade dos outros não me define, mano. Exatamente. Quem não gosta de mim, pau no gato. É, exatamente, cara. Se a gente for... Eu convido... Eu sabe, tem nego... Antigamente eu era mais pilhado. Eu gosto de quem gosta de mim. Antigamente eu era mais pilhado. Eu falo, mano, vai lá no CT, me conhece da mão. Daí que você deu a mão, olhou, não gostou de mim? Demorou, é nóis. Não me conhece, mano. Pô, mano. Eu falei essa frase um dia. Eu falei que eu gosto de quem gosta de mim. Aí um menino escreveu no comentário. O pinduco é estoico. Eu falei, o que é estoico? Eu não sabia o que era estoico. Não sabia. Aí eu falei, nossa, tem que saber o que é. Eu gosto de aprender as coisas gerais. Aí eu descobri que estoico é um cara que pratica o estoicismo. Já li o livro Manifestações, já fui atrás de saber. E uma coisa eu garanto para mim. Quanto mais estoico eu sou, melhor fica a minha vida. É impressionante o que é o estoicismo. Porque o estoicismo faz você se voltar para você mesmo. E vai te trazendo um autocontrole de tudo. Então, não importa qual é o problema. Você lida com ele de uma forma melhor. E problema todo mundo tem a vida inteira. Basta estar vivo para ter problema. Qualquer pessoa, rico, pobre, independente de religião, sexo, nada. Problemas acontecem para todos os seres humanos só porque estamos vivos. E o estoicismo te ensina a lidar com os problemas, a lidar com as pessoas, a lidar com a sociedade. Sempre se voltando cada vez mais para você. E isso que você falou, que quanto mais passa o tempo, menos você liga para o que os outros falam de você. E isso não muda a sua vida. Isso é ser estoico. Intolerância à lactose. Cara, a gente foi, para finalizar, a gente foi de uma linha assim, de a gente estar falando de entrar no gelo para a prótese e para a filosofia. Mano, o bagulho, sabe assim, pá. Se você está querendo comprar suplementos de qualidade, com confiança, sempre a Integral Médica é a marca certa para você. O Edivan Palmeira, o Franceli Matos, o Hoodboy e até Gabriel Medina são alguns dos atletas que aprovam e consomem os produtos na Integral. E o melhor de tudo é que eles estão com promoções imperdíveis no site, com creatina de 1kg e o Whey de 1,8kg. Além do pré-treino Ruger, saindo por menos de R$ 95,00 na quantidade de 320g. E ao utilizar o nosso cupom clássico em qualquer compra no site, você ganha 15% de desconto mais frete grátis para a Grande São Paulo. O link está aqui na descrição. E aí E aí E aí Obrigado.